O novo PC-X para 2016 está todo remodelado. A maior mudança diz respeito ao seu conforto, mas também no design ele foi totalmente refeito. O farol e todas as luzes são agora em LED. E o painel está totalmente renovado, inclusive com um relógio digital ao centro. Mas o que você vai perceber mais é na questão do conforto. A suspensão traseira e o assento foram aperfeiçoados para se adaptarem ao piso brasileiro. Outra grande vantagem em relação ao modelo anterior está no tanque, que ganhou mais 2 litros. Agora, a autonomia beira os 300 km. E continuam as qualidades destacáveis do modelo anterior. O sistema Eidling Stop, que desliga o motor ao parar e reinicia ao sair. E a sua dirigibilidade rápida, para manobras facilitadas no trânsito. O Honda PC-X, que já era bom, ficou melhor. O Honda PC-X, que também foi um problema. O Honda PC-X, que já era bom, ficou melhor. O Honda PC-X, que já era bom, ficou melhor. Obrigado.